Fala, galera! Sejam bem-vindos ao WRKids Overview. Eu sou Wagner Rambo e hoje conheceremos a história de Alessandro Volta, o inventor da pilha elétrica. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta nasceu em 18 de fevereiro de 1745 na pequena cidade de Como, próximo a Milão, na Itália. Estudou boa parte de sua vida no colégio dos jesuítas, mas aos 16 anos o abandonou para estudar por conta própria apenas com assistência de um cônego. Esse cônego e amigo de Volta foi Gattoni, que além de lhe ensinar os princípios básicos de física, também lhe ofereceu alguns aparelhos necessários para suas experimentações. Apesar de seu tio incentivar a estudar direito, ele estava decidido a estudar física, e incrivelmente Volta aprendeu sozinho física, matemática, latim, francês, alemão e inglês. Mesmo não possuindo um diploma ou não tendo defendido uma tese, Alessandro Volta conseguiu com a ajuda do governador de Lombardia austríaca, Carlo de Firmian, um emprego como professor. Com o tempo, ele passou de professor substituto a professor regente. Além disso, também conseguiu a cátedra de professor de física experimental nas escolas de Como. Ele se tornou um inventor muito notável. Um dos seus primeiros inventos foi realizado em 1776, que foi o eudiômetro, um aparelho que, por meio de uma centelha elétrica, causava a reação entre dois compostos gasosos. Naquele mesmo ano, Alessandro Volta isolou o gás metano, descoberta que aumentou ainda mais a sua fama, tanto que ele foi escolhido para lecionar na Universidade de Pávia, em 1779, da qual posteriormente se tornou reitor. A invenção que mais lhe trouxe créditos foi a pilha elétrica, em 1800. Ele causou uma enorme agitação no mundo científico quando empilhou discos alternados de zinco e cobre, separando-os por pedaços de tecidos embebidos em solução de ácido sulfúrico. Esse aparelho que produzia corrente elétrica, sempre que um fio condutor era ligado aos discos de zinco e de cobre das extremidades, passou a ser chamado de pilha de Volta. Volta se tornou então uma celebridade e foi até mesmo recebido em 1801 por Napoleão para demonstrar sua famosa descoberta. Recebeu do imperador a nomeação de senador e conde do reino da Itália. Uma amostra de sua popularidade foi a reprodução de uma imagem de Volta e uma de suas pilhas ao centro, na frente de uma nota de 10 mil liras, emitida pelo Banco da Itália em 1984. A Unidade Internacional de Tensão Elétrica, o Volt, foi em sua homenagem. Visto que não se envolveu em movimentos ou controvérsias políticas, Volta teve uma vida tranquila. Em 1819, mudou-se para a cidade de Camago, onde morreu aos 82 anos de idade, no dia 5 de março de 1827. Lembra de mais alguma contribuição de Alessandro Volta para o mundo científico? Comente aqui embaixo. Esse foi mais um WRKids Overview. Agora dá aquela curtidinha no vídeo, compartilhe o conteúdo com seus amigos e se inscreva no canal para continuar sempre bem informado. Aquele abraço e até quarta que vem!